Dentro do G20, o Grupo de Trabalho de Reducir Riscos de Desastres quer reunir estratégias para prevenir riscos associados a catástrofes por conta de mudanças climáticas. Os debates contam com representantes de governos e da sociedade civil e fazem parte de uma série de reuniões que estão ocorrendo ao longo do ano sob a presidência brasileira do G20, formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. O Grupo de Trabalho é coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O ministro Valdés Góes, que participou da reunião, falou sobre os desafios que o mundo enfrenta por conta das mudanças climáticas e defendeu a importância da promoção da inclusão social e da luta contra a fome e a pobreza para o avanço do desenvolvimento sustentável e a redução das vulnerabilidades. Nós temos hoje no Brasil acima de 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco alto e muito alto. Com certeza, cada país aqui representado vivencia situações parecidas com esta. Sem olhar para estas pessoas, não vamos ser efetivos na promoção da redução dos riscos de desastres. Abordar a desigualdade e a vulnerabilidade está no cerne da redução do risco de catástrofes. Para garantirmos que a vulnerabilidade da maioria da população em risco seja abordada, precisamos reorientar a forma de como são feitos os financiamentos e os investimentos, direcionando esforços e recursos para infraestruturas, sistema de alertas precoces, recuperação, reabilitação ou desenvolvimento sustentável. Precisamos adotar uma abordagem de resiliência que permita não apenas a reconstrução, mas também a preparação e a prevenção de futuros desastres. E anunciou as iniciativas brasileiras para mitigar riscos associados a desastres. Em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades, e na transversalidade com outros ministérios e órgãos governamentais, estamos empenhados na aplicação prática do conceito de gestão integral de risco de desastre. Utilizando tecnologias e informações já disponíveis, vamos identificar os municípios brasileiros mais susceptíveis e vulneráveis à ocorrência de desastre para estabelecer política voltada à gestão de risco nessas localidades, tornando-as mais resilientes. Agora mesmo, na sexta-feira passada, o presidente Lula anunciou, durante o lançamento do novo PAC Seleções do Ministério das Cidades, mais investimentos do governo federal no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, totalizando mais de R$ 41,7 bilhões em obras que contemplam 899 empreendimentos, porém, para salvar vidas, para resguardar nossas economias e para garantir um desenvolvimento sustentável e justo, além dos esforços nacionais, também é necessário assegurar acesso a recursos internacionais, para fortalecer a capacidade de adaptação e mitigação aos efeitos das mudanças climáticas e para que se possa responder com agilidade às perdas e danos. Por fim, o ministro também defendeu a importância do papel dos financiamentos e investimentos públicos e privados no enfrentamento desses desafios. Para que este grupo de trabalho faça a diferença, é imperativo que nos unamos com o objetivo comum, garantir que todo financiamento e investimento, tanto do setor público quanto privado, crie resiliência e aborde as desigualdades. Esses princípios devem nortear nossas ações para assegurar que estejamos fortalecendo as comunidades mais vulneráveis, proporcionando-lhes a capacidade de enfrentar e superar a diversidade. Gostaria de apelar a todos os Estados-membros do G20 e aos parceiros do conhecimento para que nos ajudem a implementar esses princípios de alto nível. Essa elaboração e comprometimento são essenciais para transformar nossas intenções em ações concretas e eficazes. Juntos, podemos construir um futuro mais resiliente e justo para todos.